Fala galera, eu sou o Caçador de Satoshis e no vídeo anterior eu trouxe aí o jogo Wax Tycoon, né? O jogo aí também da rede Wax e o pessoal reclamou bastante aí que ele consome muita CPU lá da carteira então, né? Da carteira da Wax, então ele consome muita CPU. Ele pode consumir sim uma grande quantidade da sua CPU aí, já que você tem que clicar várias vezes aqui pra upar então os seus edifícios, né? Então cada vez que você clica aqui, você está consumindo da sua CPU na rede Wax. Ele não travou ainda por enquanto, mas ele está bem travadinho esse jogo aqui. Mas eu vou continuar jogando ele e já vou mostrar pra vocês o quanto que eu tenho aí em stake na CPU ali da Wax. Ele travou aqui, mas logo ele volta. Então tudo que você faz aqui na rede Wax, nos jogos, cada clique que você dá conta aqui na sua CPU. Muitos de vocês me pediram ali nos comentários que gostariam de desativar o jogo e não sabiam como desativá-lo, né? Então aqui ó, realmente aqui no game, eu não vou clicar agora aqui porque está tudo travado aqui, mas realmente aqui no game, como vocês sabem, não dá pra desativar. Então o que é que vocês vão fazer? Vocês veem aqui na sua Wax Cloud Wallet, tá? Vocês veem aqui nessa engrenagem bem no canto aqui ó, no seu canto à direita. E vai vir aqui em Wallet Settings, né? Settings aqui, tá? Vai clicar ali e você vai ver aqui todos os seus APPs ali, no caso os seus jogos. Aqui ó, o Aliens Worlds no caso, a própria carteira, a Alcor, Atomic Hub. Tudo isso aqui consome CPU, é o Simple Market, que é o mercado ali dos Colobox e o Wax Tycoon aqui ó. Aí você vem em Remover, tá? E aqui você remove então ele aí da sua lista, você desativa ele e não vai mais consumir da sua CPU. Atualmente eu estou com esse saldo aqui ó, só na CPU, são 490 Wax só na CPU, tem 3 Wax aqui na net, usa muito pouco de net. Na RAM, ali já vou mostrar pra vocês o quanto que eu tenho, acho que eu tenho 190, então é bastante coisa. Ah, mas a questão é que eu estou jogando o Colobox, estou jogando o Prospector, estou jogando esse Wax Tycoon, jogo também ali o Aliens Worlds. Então faço muitas coisas aí na rede Wax, então talvez seja por isso que eu precise de tanto Wax em Stake. Mas é um problema também da rede Wax, tá? Porque não deveria utilizar de tantos Wax aí no Stake, né? É, acredito que aí nos próximos dias vão estar resolvendo aí pelo que soube, pelo que assisti em alguns vídeos aí. É, vão estar resolvendo esse problema aí do Wax em Stake, porque combinamos aí então, é absurdo, né? A quantia que tem que colocar em Stake pra poder então trabalhar nos jogos, né? Também estou jogando ali o R-Planet, né? Então são vários jogos aí da rede, por isso que consome toda essa quantia. Aqui na Wax Blocks, a gente pode ter uma noção a mais aqui, de quanto está estacando. Aqui a gente pode vender a nossa RAM, a gente pode também colocar em Stake aqui no próprio Blocks, na Wax Blocks aqui. Então, você vende ou compra a RAM, né? Veja que aqui na RAM eu tenho 206 Wax e na CPU 490 Wax. Num total aí de quase 700 Wax em Stake. É bastante coisa. Mas eu jogo ali então, a maioria dos jogos rentáveis aí então da rede Wax. Veja aqui que o R-Planet eu já estou com 300 aqui, ó. Praticamente só de 300 por hora aqui, ó. Só de NFTs ali do Colobock. Dá uma olhada aqui, 166 NFTs do Colobock. Eu comprei Aliens Worlds também, aquelas PAs. Então, até algumas cartas ali. Aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Algumas que ganhei, outras que comprei. Em Stake aqui, ó. Do Aliens Worlds. A maioria foi Pá. Mas tem umas outras ferramentas ali. Coloquei tudo em Stake aqui. Tenho também do Cogs. É uma loja ali que vende NFT barata. Comprei em 95. Mas a maioria aqui é do Colobock, tá? Então eu estou jogando Colobock. Jogo R-Planet. Aí vocês me perguntam. Será que vale a pena ter tanto Wax em Stake? Eu acho que vale a pena. Porque ontem, só ontem. Eu vendi a moeda Aether aqui, ó. Aqui do R-Planet. Só essa moedinha aqui me deu quase 30 Wax. Aí numa venda. Então, compensa. Até que compensa ali ter o... Essa quantidade ali em Stake. É aquela história. Se você quer ganhar mais, você tem que investir mais. Não adianta. Mas para você que está começando aí, então. Que o foco principal ali é o Aliens Worlds. Para você que está iniciando aí, então. Na sua mineração. De qualquer forma, você vai ter que ter Wax em Stake. Por conta da CPU. Você pode estar jogando aí, então. Tranquilamente aí o seu Aliens Worlds. Com 50 Wax. Para começo. Em Stake. Para você que está começando a minerar aí em Aliens Worlds. Está começando no game aí. Aconselho a você usar um Charge Time aqui. De no mínimo 2, tá? Para você não ter o problema ali de erro de CPU. Ali na carteira Wax, no caso, né? Que você não vai ter Wax em Stake. Então, se começar a dar problema ali. Você vê que está subindo ali a porcentagem da sua CPU. Antes de chegar em 100. Troca a land aí. Vê se você está com a land de Charge Time aí de 2, tá? Troca a sua land aí. Que vai aumentar o tempo aqui de mineração. Aí vai dar um tempo maior aí então para a sua CPU. Não vai ter esse problema. Então, pessoal. Esse vídeo foi mais para estar auxiliando vocês aí. A estar jogando aí o Wax Titan. Ou até mesmo estar deslogando a sua carteira aqui. Para não consumir a sua CPU. Caso você queira apenas focar ali em TLM. Em Aliens Worlds. Então, esse jogo aqui. Caso você queira jogar, né? Você começa com o café aqui. Você vai aumentando o tempo dele aqui. Consequentemente, você vai ganhando essa moeda aqui. Essa moeda, esse gold aqui. Você vai ganhando. E esse gold aqui do game. Só serve para aumentar aqui o nível dos seus edifícios. Então, o jogo funciona da seguinte forma. Você melhora seus edifícios. E quando você chega aqui entre os 20 melhores aqui. Você ganha o direito então de prestigiar. E cada vez que você prestigia. Reinicia todos os seus edifícios. Mas você ganha gems. Essas gems aqui. Você pode comprar aqui melhorias. Para o seu investimento ali. Para os seus edifícios, né? Veja aqui, ó. É... Duas vezes produção do mercado. Então, são melhorias. Para os seus edifícios ali. Para você estar ganhando mais ainda. Então, aqui em gems. Tá? Em joias aqui. Você pode clicar aqui em Wax World. E você troca as suas gems ali então. Por Wax. Vejam aqui, ó. Então, você faz a conversão aí então. Das suas gems que você ganha por Wax. Então, é dessa forma que você ganha o Wax aqui no game. Caso você queira jogar. Galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha entendido a mensagem passada aí. No vídeo. Ou sobre o conteúdo então. Sobre o jogo em si. Qualquer dúvida aí. Deixa nos comentários que eu vou estar respondendo vocês. Se gostaram do vídeo, deixa um like. Se inscreve no canal caso não seja inscrito. E até o próximo vídeo. Até as próximas caçadas. Bons ganhos aí na Rede Wax. Valeu!